Grande parte da população tem dificuldade de engolir comprimidos ou cápsulas. E se você não precisasse mais delas? Gostou da ideia? Então presta atenção nessa dica. É muito comum que crianças, idosos, pacientes psiquiátricos e até mesmo adultos, jovens, tenham dificuldade em engolir comprimidos ou cápsulas. Isso é uma queixa muito frequente e feita às farmácias. Então pensando nisso, a Arte Ervas trouxe a forma mais inovadora de administrar seu medicamento, que é nessa tirinha aqui, um filme oro dispersível. Ele é colocado na língua ou embaixo da língua e em menos de 10 segundos ele se dissolve. Essa nova apresentação farmacêutica tem duas grandes vantagens. A primeira é que ele tem ação muito rápida quando comparado ao medicamento em forma de comprimido ou cápsula. E a segunda é que ele não é metabolizado pelo fígado, porque a absorção é feita toda na mucosa oral e isso reduz possíveis efeitos colaterais do medicamento. E o que pode ser colocado aqui? Analgésico, anti-alérgico, medicamento para disfunção erétil, suplemento alimentar, anti-hipertensivo, medicamento para ansiedade, hormônios. São muitas possibilidades que hoje a farmácia de manipulação consegue trazer para você e o melhor de maneira personalizada. Isso é perfeito, né? Então já sabe, seu pesadelo com as cápsulas acaba na Arte Ervas. Passa por lá que nossa equipe está prontinha para te mostrar toda essa novidade. E eu espero você. Até a próxima Dica da Gadeira.